Eu hoje acordei pensando Por que é que eu vivo chorando Podendo lhe procurar Se a lágrima é tão maldita E a pessoa mais bonita Cobre o rosto pra chorar E refletindo um segundo Eu resolvi pedir ao mundo Que me fizesse um favor Para que eu não mais chorasse Para que alguém me ajudasse A encontrar meu amor Maestros, músicos, cantores Gente de todas as cores Faça esse favor pra mim Quem souber E ver a pito, a pito e faça esse mundo acordar Para que onde ela esteja Saiba que alguém rasteja Pedindo pra ela voltar Eu hoje acordei pensando Por que é que eu vivo chorando Podendo lhe procurar Por que eu vivo chorando E a pito e o que eu vivo chorando Obrigado Obrigado.